O culinário em casa de hoje vai ensinar pra vocês uma sobremesa deliciosa usando leite condensado e água quente. Bora pra receita que a receita está imperdível. Deixa like, se inscreve no canal e não esquece de comentar aqui embaixo qual é o seu nome e a cidade de onde você tá falando. Então vamos lá meus amores, aqui na panela eu já tenho duzentos e cinquenta ml de água e ela já está em temperatura alta, já está a ponto de fervura. Eu vou colocar aqui uma caixa de leite condensado. Ó, tô despejando uma lata de leite condensado e já vou desligar o fogo. Vamos mexer bastante aqui até dissolver todo o leite condensado. Lembrando que a panela já está desligada, tá gente? Misturou, nós vamos colocar agora uma colher de sopa de óleo de soja. Música O que é isso? Mexe até dissolver, lembrando mais uma vez que o fogo já está desligado desde a hora que a gente acrescentou o leite condensado. Agora eu vou colocar uma xícara de chá de farinha de trigo. Vou colocar a farinha de trigo Vasconcelos sem fermento, tá? A medida da xícara que eu tô usando é 250 ml. Mistura até a massa ficar bem lisinha. Mistura até a massa ficar bem lisinha. Agora a gente coloca uma pitadinha de sal, uma colherzinha de café de sal. Mexe bem e a gente reserva. Gente, aqui, se você quiser colocar numa forma de bolo e levar ao forno na temperatura de 180 graus, vira um bolo baeta, daqueles deliciosos. Mas a gente vai fazer outra receita, não é o bolo baeta, tá? Quem já sabe o que é, já comenta aí. Aqui é a outra frigideira, a gente vai aquecer e deixar ficar bem quentinha. A gente vai untar com um pouquinho de óleo ou manteiga, o que vocês preferirem. Sempre a primeira é bom fazer assim, gente. E aí eu tô curioso pra saber que receita é essa, porque tava aqui, agora tá untando uma com óleo ali. É, agora a gente vai usar uma concha. Espera ficar bem quente pra não perder a primeira. O que será? Então vamos lá, agora já está bem quentinho, nós vamos usar aqui a concha, ó. Vou colocar duas pontas, tá? Uma e meia. A minha frigideira, ela é 20 centímetros de diâmetro. Agora a gente deixa secar bem a parte do fundo pra gente virar, a gente vai ficar uma panqueca deliciosa, gente. Vocês vão amar essa receita. Nunca mais vocês vão fazer panqueca de outro jeito. Você já conhecia essa receita feita dessa forma? Vai desgrudando aqui a lateral, ó. Eu gosto de ir fazendo assim, gente, ó, com a panqueca. Ela vai ficando redondinha e eu vou ajustando assim, aquela sobrinha de, de creme que fica. De massa, ó. Secou, ó. Tá vendo? A gente vai virar, tá quente, pois é nada. Vamos assar desse outro lado. Tem que ficar assim, gente, dessa corzinha assim, porque é panqueca crua, com gostinho de farinha, ninguém merece. Ó. Tá vendo? Os dois lados assados. Olha, eu vou fazendo aqui, já mostro pra vocês. Prontinho, meus amores. Olha que massas mais lindas, renderam dez, tá? Grandonas, olha o tamanho. De aproximadamente uns vinte centímetros. E agora, gente, só comendo assim, colocando melzinho, já ia ficar maravilhoso, ó. Enrola assim, come aí do jeito que você preferir. Eu vou passar aqui, ó, uma geleinha na minha, tá? Hum. Bonito, vou pegar essa aqui. Essa geleia eu mesmo fiz, gente, com frutas vermelhas, ó, mirtilo. Eita, a colher tá escorregando aqui da minha mão. Hum. A gente enrola aqui, ó. Pode fazer com Nutella, pode fazer com ovos mexidos. Olha que bonita que ficou. A Kiara já prefere com Nutella. A Kiara e a Ana vão comer com Nutella. Então, ó. Nutellinha aqui. Ui. Caprichada, hein, Kiara, ó. Uhum. Kiara, você não vai fazer nessa massa de leite condensado. A massa. A massa de leite condensado. Vamos lá? Vamos chamar elas, meus amores, pra vir experimentar. Vem, Ana. Vem, Kiarinha. Oi, gente. Oi, gente. Eu sou a Kiara, do Diário da Kiara. E eu sou filha da Luciana, do Diário da Kiara. E eu sou a Ana, amiga da Kiara. Olha aí, gente. Amiga de infância, de bebezinhas, né? Agora lá, gente. Agora é a hora da verdade. Olha que bonita. Vocês já comentem aí, frutas vermelhas, geleia ou Nutella, hein, né? Vamos ver? Vamos fazer a enquete? Gente, olha isso. Ui, verdade. Massa. Massa. Massa pura aqui, ó. O que vocês acham, Ana? Ó. Uma delícia. Gostou, Ana? Uhum. Muito bom, gente. Façam, porque a receita é top. Agora eu vou deixar um super beijo aqui pra vocês. E vou agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. Então não sai daí. A receita é boa? Muito. Deixa bastante like, gente. Muito like. Gostaram da receita, meus amores? Então agora a gente vai pra pitadinha do evangelho. Antes da pitadinha do evangelho, meus amores, quero falar pra vocês a respeito do meu livro. Olha, que lindo que ele ficou, gente. Culinária em Casa, Sabores da Vovó, que já está na pré-venda, viu? O link pra você comprar o seu tá aqui na descrição do vídeo. A pré-venda vai até o dia 31 de agosto. E a gente espera que vocês comprem, tá bom? Um beijo pra você que comprar o livro. Já vai lá no meu Instagram, no direct, arroba culinária em casa oficial. Tira uma foto, manda pra mim que eu quero repostar, tá? Ou então marca a gente lá que a gente reposta. Agora vamos à pitadinha do evangelho, que é João 16, 33 e diz assim. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.